Olá, bem-vindos ao Edição Extra, programa da TVA, o que mostra os bastidores da política sob o ângulo do Legislativo Estadual. Hoje nós vamos tratar de dois assuntos importantes para a sociedade catarinense. Um deles é um termo de cooperação entre o Legislativo, a Assembleia, o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Contas do Estado, incluindo o MP de Contas, junto à instituição, que poderão fazer licitações conjuntas sobre determinados produtos na modalidade de pregão. E também sobre os 100 dias da nova mesa diretora da Assembleia, que tomou posse em meio a um dos maiores turbilhões políticos da história de Santa Catarina. Para dividir esse assunto, estão conosco os jornalistas Hildo Silva da Silva, da TV Unisul de Tubarão, e Rodrigo Cardoso, da TVBV, afiliada da Band em Santa Catarina. Cumprimentando e agradecendo pela presença de vocês. Falar um pouco desse processo de licitação. Se tem uma coisa no Brasil que dá dor de cabeça para gestor público e que alimenta ações promovidas pelo Ministério Público e até mesmo intervenção do Tribunal de Contas, são os processos licitatórios. E aí, de repente, um termo de cooperação faz com que a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público de Contas, junto ao TCE, possam fazer em uma única licitação o pregão, na modalidade pregão, compras diretas sobre determinados produtos. Isso é uma evolução, Hildo? Obrigado, Roberto, pelo convite, pela oportunidade de estar participando desse programa, edição extra, mais uma vez, diretamente aqui de Tubarão, no sul do estado, é um privilégio, cumprimentando também o Rodrigo. É sempre um prazer trabalhar com vocês aqui, com novos colegas, o Roberto Azevedo, já colega de outras redações. Não falo o tempo que fica chato. Não, não, não. Eu também não falaria isso, a barba já branca. Mas, Roberto, essa questão é extremamente importante, relevante. A Assembleia Legislativa antenada no respeito ao recurso público e uma compra compartilhada como essa, organizada por essas quatro entidades, por meio deste convênio, permitirão que haja a economia do dinheiro do público. A gente fala em dinheiro público, na verdade, o dinheiro é meu, é seu, é do contribuinte. Nós, por meio dos impostos, injetamos esse dinheiro no Tesouro do Estado, que repassa para todos esses órgãos e organismos que estão aí para servir a sociedade e ajudar a sociedade a se enxergar melhor, a viver melhor e a ter um bom convívio. E é importantíssimo que haja uma economicidade, que haja uma economia. Cada real do contribuinte, com certeza, neste formato de compra compartilhada, numa central de serviço para essa compra, sem dúvida alguma, vai ajudar muito a esses órgãos que recebem do Tesouro do Estado as suas parcelas de recursos a cada ano para se autogerirem e, com isso, nessas compras com menores preços, e quanto maior o valor, o volume de aquisições de quaisquer materiais que serão usados, e todos usam os mesmos materiais, computadores, material de expediente, papel, caneta, lápis, impressora, todos os materiais que são utilizados, numa compra em maior volume, seguramente vão garantir o menor preço e, com isso, mais respeito ao dinheiro do consumidor. E você, Rodrigo, o que avalia de positivo nesse tipo de termo de cooperação que vai à frente agora? Tudo bem, Roberto? Olá para você, olá também para o Hildo, para quem acompanha o Edição Extra na TVA, é sempre um prazer fazer o programa com gente da melhor qualidade, falando de assuntos tão importantes quanto os temas que estão hoje em destaque. Eu quero dizer, e você falou muito bem, Roberto, na abertura do programa, que é uma situação que desafia continuamente o poder público, os órgãos de fiscalização, a questão das licitações. Quantas e quantas vezes nós, jornalistas, noticiamos casos de desvio do dinheiro público por meio de fraudes em licitações, por meio de licitações mal feitas, mal versadas, e aí é um espaço, um terreno muito fértil para a corrupção. Quando você junta quatro instituições, o calibre destas que a gente acabou de mencionar, e que elas se juntam para fazer, elas, em conjunto, contratações de serviços, de produtos, esse trabalho é muito bem feito, porque é muito importante para a sociedade, porque compras em maior quantidade geram melhor negociação de valores, de preços, política de fornecimento fica muito mais apurada, muito mais qualificada, e claro, como o Hildo bem disse, isso é respeito pelo dinheiro do contribuinte, é respeito, para cada centavo o contribuinte paga ao comprar um produto, um serviço, pagar o ICMS, pagar o NPI, pagar tantos e tantos impostos municipais, estaduais, federais, e isso vai para o caixa, e quanto mais bem versado, quanto mais bem aplicado, e esse termo de cooperação vai nessa direção, a sociedade agradece, com certeza. Eu penso o seguinte, nós temos hoje um ambiente mais apropriado para fazer esse tipo de trabalho, essa união de valores, porque até pouco tempo atrás, não só a lei 8666, que agora foi atualizada, mudou de número, mas não mudou de propósito, e também até uma certa vaidade, uma certa burocracia nos órgãos públicos, de maior dimensão, estou falando de dois poderes do Estado, o Legislativo e o Judiciário, e também um órgão auxiliar da Assembleia, que é o Tribunal de Contas do Estado, tinham os seus, digamos assim, as suas aversões a esse tipo de aliança. Por que demora tanto no poder público para as coisas funcionarem de uma maneira mais lógica? A burocracia é o maior vilão ou tem mais coisa, seu Hildo? Com certeza, o Estado é mais lento que a iniciativa privada, o dono do negócio é o cidadão, e o governador, o legislador, o juiz, em todos os três poderes, e o próprio Ministério Público, precisam olhar o interesse do cidadão. Um proprietário de uma empresa, ele pode ser muito mais rápido, ele decide de manhã e ainda no mesmo dia a decisão dele vai estar valendo. Para a proteção do Estado, para a proteção do cidadão, para a proteção das organizações, é preciso que haja um pouco mais de cuidado, porque se o cidadão quebra a empresa dele, a responsabilidade é dele, mas um cidadão que é eleito e governador, ele não pode de maneira alguma comprometer o futuro de todas as pessoas dentro do Estado. Então, ao Estado compete ser um pouco mais lento, às vezes é lento demais, na aplicação do recurso, rigor na definição de onde aplicar esse recurso, é preciso que haja muito cuidado, que haja transparência. Então, um órgão faz a despesa, o outro avalia se aquilo foi corretamente aplicado, então tem lá a avaliação do Tribunal de Contas, para saber a veracidade, a necessidade, de um cuidado desse investimento, dessa despesa, desse envolvimento do recurso, e como já dissemos aqui, eu e o Rodrigo, o recurso é nosso, o recurso é do cidadão, o recurso é do público. A gente, às vezes, fala que dinheiro público parece que não tem dono. Tem sim, somos nós, e esse dinheiro precisa ser extremamente bem aplicado, com muita transparência, para que não haja qualquer suspeição de corrupção, coisas assim que nós estamos acostumados, eu podia dizer que eu já estou careca de saber disso, nós já estamos acostumados com o número de notícias que nós, jornalistas, levantamos, de desvio desse dinheiro público. Então, esse trabalho feito pela Assembleia Legislativa, pelo Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas, isso é fundamental para que haja transparência na aplicação desse recurso. Vai haver mais compras com menos recursos, é isso que se quer, o Estado funcionando melhor, e se sobrar recursos na Assembleia, com certeza o dinheiro será devolvido para o Estado, que vai poder aplicar na saúde, na educação, na segurança pública. Então, é imperativo que haja essa transparência, que haja esse cuidado. A sociedade, há muito tempo, vem gritando e alertando as autoridades para que haja com essa transparência, com essa efetividade, com essa diligência na aplicação dos recursos públicos. E isso começa a ter eco numa ação como essa da Assembleia Legislativa, que está antenada a esse anseio da sociedade por mais e melhores condições de vida para todos nós catarinenses. Agora, Roberto, eu estou com um ponto muito interessante, que vale realmente a pena a gente se aprofundar, a lei de licitações é um instrumento para garantir a boa versação do dinheiro do público. É exatamente essa a comparação. O poder público precisa ser um pouco mais lento, porque há uma série de salvaguardas para garantir o direito do dinheiro do consumidor, o dinheiro do contribuinte brasileiro, catarinense, enfim. essas amarras da lei em certo grau de medida são importantes, são eficientes, são necessárias para garantir que o recurso seja auditável, seja fiscalizável e seja aplicado da melhor maneira. Diferentemente do setor privado, que, como o Ivo diz, é o empresário que toma as decisões e arca com as consequências das decisões que toma. No caso do poder público, é a sociedade que arca com todo esse prejuízo de uma má versação do dinheiro do contribuinte. E você também falou, Roberto, em vaidades, às vezes vaidades, burocracias, tudo isso, os poderes acabam sendo confrontados com os fatos. E os fatos mostram que quando há a convergência de intenções por meio de um termo de cooperação técnica, por exemplo, todos saem ganhando porque as contas ficam mais transparentes, mais baratas, menos burocráticas e aí os poderes conseguem fazer uma gestão melhor de um recurso. Sobra dinheiro? Dinheiro por executivo, dinheiro que vai devolvido e aí se transforma em benefício para toda a sociedade. Muito bem-vindo, Sistema. Bom, a modalidade de pregão, principalmente pregão eletrônico, ela exige a participação, mesmo que hoje, de maneira virtual, por conta dos protocolos de combate à pandemia, ela exige que o valor seja apresentado na hora. Não existe aquela surpresa do envelope que é aberto, etc. e tal. E até algum tempo atrás, o próprio Tribunal de Contas do Estado, assim como outros tribunais de contas no Brasil e até o Tribunal de Contas da União, viam com certa reserva essa questão do pregão. E agora, justamente, vejo aí mais uma evolução que este protocolo, quer dizer, este termo de cooperação assinado entre a Assembleia, Tribunal de Justiça e também o Tribunal de Contas, prevê justamente essa modalidade. É mais democrática e também é mais fácil de auditar, né? Porque o indivíduo não vai dar um valor naquela hora, apresentar um valor, evidentemente, com todas as garantias legais e depois dizer que não era aquilo que ele queria ou abusar dos termos aditivos seguintes. Acredito que também é mais uma salvaguarda para o cidadão. Com certeza. É outro tema que a gente também verifica muito quando se fala de contas públicas, contratos públicos, que são, como você falou, Roberto, os aditivos. Tem obra que está repleta de aditivos contratuais porque a licitação às vezes não foi bem feita, a empresa falou de um preço, depois disse que tinha que mudar, tinha que acrescentar, tinha que fazer o tal do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, é idade aditivo, aditivos do contrato. Agora, o pregão eletrônico ele vai destruir nessa linha mesmo. Diz-se qual é o preço na hora, é ali, é com o preço, acabou e já se sabe com muita transparência qual vai ser aquela proposta que a empresa fez para garantir e fornecer determinado produto ou serviço. Portanto, o pregão eletrônico é mais aquilo que eu falei de novo. É confrontar a realidade e os anseios de cada órgão com os fáceis. Fica mais fácil para o Estado comprar com esse formato do pregão eletrônico. Não há conchava entre as empresas, não há conchava entre os entes públicos e as empresas. Há maior transparência com o anúncio de preço no momento da licitação. Esse pregão eletrônico é uma inovação usando, claro, há 10, 15 anos talvez não fosse possível por conta da informatização que é necessária para que isso aconteça. As empresas já tinham maior informatização, mas a gente vê em vários órgãos públicos, em escolas, em diversos ambientes que ainda não há essa informatização que é necessária para a inclusão digital. No caso do Estado, da Assembleia, do Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça, essa informatização chega antes nos gabinetes onde precisa que se chegue e ali estará a garantia de uma boa tomada de preço no momento em que o pregão acontece. Se não houver interessados, ou o edital foi mal feito ou aquilo que foi colocado não vai servir a nenhuma empresa por conta do preço proposto da necessidade de compra do Estado. No momento em que há essa disputa transparente e online, naquele momento ela está acontecendo, fica, sem dúvida, mais tranquilo para todos, para quem está vendendo o serviço para o Estado e também para aquele ente público que está precisando da aquisição desse produto ou desse serviço. E essa junção aqui, vale sempre repetir, essa união nesse convênio entre o Tribunal de Justiça e a Assembleia Legislativa Santa Catarina são determinantes para se caminhar para uma central de serviços compartilhados onde o Estado poderá comprar mais e melhor. O melhor é em qualidade e em preço para atender esses organismos e respeitar o dinheiro do cidadão. O Ildo lembrou agora para nós aqui uma situação que a gente tem que avaliar. Quando é feito o pregão ou mesmo a licitação e ninguém oferece nada, não existe nenhuma apresentação de proposta, é o famoso deu deserto. Deserto para nós, o cidadão que ainda tem que pagar a conta, mas é o jargão que se usa deu deserto, não apareceu ninguém. Mas já que é uma questão de evolução, nós vamos ouvir agora o que os principais responsáveis por estes órgãos, a Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas do Estado, falaram sobre esse termo de cooperação. Acompanhe. Essa iniciativa traz não apenas a economia, a agilidade, mas a tendência é que com essa iniciativa a gente tenha mais transparência, uma melhoria considerável no processo de compras e com isso a gente consiga comprar não apenas por um preço melhor ou condições mais vantajosas, mas a tendência é que haja uma melhoria na qualidade dos produtos adquiridos. As compras compartilhadas já são um sucesso em diversos órgãos públicos e esse termo que nós estamos firmando hoje, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Ministério Público de Contas, vai fazer com que nós tenhamos mais economia de recursos, porque nós podemos fazer compras em escalas maiores e podemos compartilhar também expertise. Nós vamos ganhar em tempo, vamos ganhar na qualificação técnica, como aqui mencionou com muita precisão a doutora Sibeli, porque uma qualificação técnica no momento em que você busca a padronização de um simples objeto comum aos poderes, que é um copo, por exemplo, ao tempo que nós temos essa padronização, nós já vamos evitar que neste item nós tenhamos um recurso questionando a qualificação deste item, então nisso também ganhamos, além de preço, é claro. Realmente uma evolução e agora a gente espera que este exemplo de Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, seja seguido por outros órgãos públicos, afinal de contas, compras compartilhadas também tem um endereço certo, a economia do dinheiro do cidadão. Mas daqui a pouco, no próximo intervalo, a gente, logo após o próximo intervalo, nós vamos falar de um assunto mais político dentro desse contexto da Assembleia Legislativa. Os 100 primeiros dias da nova mesa diretora da Casa, comandada pelo deputado Mauro de Nadal. Não faltou trabalho, mas também não faltou crise, crise institucional, impeachment e por aí vai. A gente já volta para tratar estes assuntos aqui no Edição Extra. Até já. Edição Extra aqui na TVA, tratando agora dos 100 primeiros dias da nova mesa diretora da Assembleia, comandada pelo deputado Mauro de Nadal. Aliás, ele, deputado do MDB, confessa que está há 10 anos na Assembleia Legislativa e se preparou neste tempo para ocupar esse importante cargo. Vamos analisar agora numa entrevista com o presidente do Legislativo catarinense, quais os pontos principais desses primeiros 100 dias de trabalho. Olha, eu me preparei para esse momento de ser presidente da Assembleia. Eu estou aqui desde 2011 e tinha isso por objetivo, né? Me preparar para este grande desafio que é presidir o Parlamento catarinense. Procurei entender todos os setores, como os setores funcionam e com base nisso estabelecer uma conversa muito franca com todos os parlamentares, né? Porque esta conversa me permite os acertos aqui da casa, até mesmo na crítica, faz com que eu consiga fazer o melhor no dia de amanhã. porque o cidadão hoje, ele não quer ver só o político por ser político. Ele quer um político que dê resultado. E gestão faz parte da vida pública, principalmente do político, quer seja lá no Executivo ou no Legislativo. Então, nós precisamos a este cidadão dar uma resposta. Por isso que, neste momento, nós colocamos como filosofia de trabalho, gestão, economia. Então, tudo aquilo que tiver ao alcance nosso para implementarmos ao longo deste período que eu estarei como presidente aqui da casa, nós faremos. Modernização é palavra de ordem aqui para nós todos, né? Levar ao conhecimento do cidadão catarinense aquilo que é o dia a dia do parlamentar, mas levar ao catarinense dentro daquilo que é a sua linguagem. É falando a língua que fala o catarinense, ou seja, humanizando todos os trabalhos da Assembleia Legislativa quando se referem a levar o conhecimento ao nosso cidadão catarinense. Por isso que a nossa dinâmica é justamente adequar todas as ferramentas de comunicação que a casa possui dentro daquilo que são os padrões usados no dia a dia do cidadão catarinense. É isso que está permitindo com que este catarinense consiga visualizar em tempo real tudo aquilo que acontece na casa, mas também de forma bem resumida, sucinta, o trabalho e o dia a dia do parlamentar que ele votou nas eleições passadas. A Assembleia Legislativa tem sido muito sensível a essas causas. Até mesmo em estiagem, em outras adversidades climáticas em Santa Catarina, sempre aqui o parlamento deu uma resposta rápida. e quanto a pandemia não tem sido diferente, até mesmo no ano passado a Assembleia sempre esteve à frente de tudo. E agora, quando deu esse colapso dos leitos de UTIs, iniciando lá por Chapecó, justamente no dia de carnaval, no feriado de carnaval, nós de pronto consultamos todos os membros da mesa diretora da casa, fizemos alguns encaminhamentos através dos líderes da casa e concluímos que era o momento da Assembleia participar financeiramente para ajudar o governo do Estado a implementar novos leitos de UTIs, abrir leitos de retaguarda utilizando esses hospitais dos municípios que estão ao entorno de Chapecó. Isso deu um resultado muito positivo e rápido. Então, naquela ocasião, nós destinamos 20 milhões de reais de forma parcelada, mas especificamente para ser investido no enfrentamento da pandemia. Quando nós tivemos as primeiras notícias de que nós tínhamos a primeira pessoa contaminada no Brasil, foi o primeiro parlamento a dar esta autorização ao governo do Estado para que ele pudesse agilizar todos os procedimentos, que aí sejam a implementação de novos leitos de UTIs, aquisição de equipamentos, aquisição de insumos, todos voltados ao enfrentamento do Covid-19. Quando assumi a presidência da Assembleia Legislativa, tão logo fui procurado pela bancada feminina aqui na casa, que me trouxeram este projeto, colocando todos os detalhes, a importância, os atores envolvidos neste projeto e eu percebi que este era justamente o projeto que estava faltando a Santa Catarina para nós conseguirmos ter dados importantes e trabalhar políticas que deem resultado positivo. De pronto, já determinei com que toda a nossa equipe da presidência da Assembleia não me dissem esforços para que a gente saísse do papel e tornasse a realidade um sonho de todas as parlamentares que aqui representam as mulheres e homens de Santa Catarina, mas muito mais sensíveis às mulheres, tivessem alcançado este pleito de ter essas informações precisas, rápidas e de forma segura. Olha, eu só fui perceber a grandeza desse momento de estar presidente aqui na Assembleia quando eu fui recebido na minha cidade por inúmeras lideranças de outros municípios, da minha base de atuação do extremo oeste catarinense em uma grande carreata por toda a cidade e aí eu senti o quanto para eles isso significou e aí realmente parece que naquele momento a ficha caiu do compromisso, da responsabilidade que vem num misto de felicidade, responsabilidade e felicidade. Quero dividir com todos eles a felicidade do momento, mas a responsabilidade é minha porque eu me preparei para isso e tenho que dar o máximo de mim para que eles possam sentir orgulho por esse período que eu passei aqui como presidente. Pois bem, senhores, 100 dias desse novo comando, essa nova mesa diretora da Assembleia, deputado Mauro de Nadal do MDB à frente, homem que é reconhecidamente um conciliador, já passou pela CCJ, já teve participações efetivas em momentos da Assembleia, era o vice-presidente na gestão comandada pelo deputado Júlio Garcia e agora assume o comando da Casa e num acordo ficará esse ano e a partir de fevereiro do ano que vem assume o deputado Moacir Sopelsa também do MDB. Mas vamos e convenhamos, nem toda experiência política do mundo resolve a equação que ele encontrou pela frente como presidente do Legislativo. O segundo processo de impeachment contra o governador, o Tribunal Especial de Julgamento, dois governadores que ele tinha que tratar em um mês e meio, dois governadores, uma crise institucional instalada no Estado e toda a pressão que a sociedade fazia em cima de pelo menos cinco deputados que participavam do Tribunal Especial de Julgamento. Mauro de Nadal se saiu bem nesses 100 dias de trabalho e o seu Hildo da Silva. Sem dúvida alguma, Roberto, Rodrigo, sem dúvida alguma. Além desses pontos todos que tu coloca, Roberto, teve um outro que foi o impacto da pandemia em relação à atuação do parlamentar. Não podia haver sessões recorrentes e seguidas com todos os parlamentares em plenário. Então, o trabalho pelas mídias sociais, pelos aplicativos de vídeo também foi bastante determinante nessa atuação. talvez até esse distanciamento e as reuniões virtuais possam ter ajudado um pouco na busca das soluções das questões dos problemas. Se houvesse muitas sessões, todas em plenário, talvez houvesse maiores embates, maiores discussões e esse distanciamento ao mesmo tempo que atrapalhou, que foi mais um impeditivo, mais uma... Não é impeditivo nem uma questão de atrapalhar. Um entrave, um entrave, um entrave. Mais um entrave, mais um componente nessa série de dificuldades que tu apontou muito bem na abertura desse bloco, Roberto. Talvez isso também tenha facilitado um pouco as coisas pelo distanciamento, pelo tipo de reunião que nem todos, nós mesmos que somos da comunicação, não temos essa habilidade, essa facilidade nesse tipo de interação, aos parlamentares muito menos, porque ao parlamentar exige aquela condição de corpo a corpo, de olhar no olho, de conversar, de puxar para o canto e falar ao pé do ouvido. Com o aplicativo de vídeo, nessas ferramentas todas existentes, isso fica um pouco mais difícil. Mas, sem dúvida, o deputado se preparou muito bem, porque participou da Comissão de Constituição e Justiça, foi vice-presidente, isso deu a ele o fôlego que ele necessitou nesse momento de extrema dificuldade. Há muitos anos o Estado não vivia uma condição igual a esta. A própria pressão da sociedade se deu mais pelas mídias sociais e menos com presença física no plenário da Assembleia, nas galerias da Assembleia, o que, de certa forma, facilitou um pouco o trabalho dos parlamentares que tiveram serenidade para tomar a decisão. Se certo ou errado, o futuro vai nos dizer. Mas tiveram serenidade para tomar as decisões com as dificuldades do enfrentamento das crises da vice-governadora, do governador Moisés Afastado, depois retornando. Então, esse trabalho todo, a Assembleia teve a sobriedade de manter o Estado nos trilhos, de fazer a economia andar a partir das aprovações, das leis importantes que foram aplicadas, das discussões de vetos importantes e necessários a partir das deliberações da Assembleia e depois da atuação do governo. E também trancaria a pauta, então tem vetos que precisariam necessariamente ser apreciados antes da casa andar como tem a data. Bom, Roberto, eu acho que o perfil do deputado Mauro de Nadal é talvez o grande diferencial. O perfil dele como parlamentar de há muito tempo, já no parlamento catarinense, na Assembleia Legislativa, o perfil dele como conciliador foi talvez o perfil mais adequado para esse momento difícil que a Assembleia Legislativa passou como de resto do Estado inteiro passou. Você veja, negociar com dois governadores diferentes, você tocou nesse ponto, achei bem importante, Daniela Raio e Carlos Moisés com perfis completamente diferentes, com secretariados totalmente diferentes e maneiras diferentes de pensar o Estado de Santa Catarina, negociar com dois governadores, sendo que uma era interina, não se sabia se o titular voltaria ou não voltaria. Teve a questão, claro, da pandemia de Covid-19 que sempre traz um aprendizado, uma dificuldade e na dificuldade o aprendizado. Foi importante também que o presidente da Assembleia tenha enxergado nesse momento a hora de conciliar, de conduzir de uma outra maneira sem a presença física no plenário de muitos parlamentares, conseguir conciliar todas essas coisas políticas dentro desse cenário foi muito importante para dar claro as respostas que a sociedade pede, exige e precisa ter. e elas vieram com uma série de projetos que foram aprovados, com uma série de iniciativas que foram aprovadas, com a participação dos deputados no Tribunal Especial de Julgamento do Segundo Processo de Impítima, ou seja, coordenar tudo isso foi um trabalho de muita qualidade pelo presidente Mauro de Nadal e que pese, com o seu perfil conciliador de político para fazer a boa política. Não existe velha nem nova, existe a boa política. Essa é a boa política. A Assembleia tem feito um esforço e isso a sociedade tem observado muito grande para atender essa demanda que a pandemia exige. Ela tem antecipado devoluções ao governo do Estado, ao Executivo no caso, porque tudo é governo, deixar bem claro isso, Assembleia, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público, o Executivo, tudo é governo, mas a Assembleia tomando a decisão de devolver ao Executivo valores para atender necessidades urgentes. Compra de equipamentos, compra de medicamentos, insumos para o tratamento nas UTIs, também foi um ponto alto desse processo. O Hildo até tocou no assunto que a pandemia, ela em determinado momento ajudava ou prejudicava o Parlamento. Mas nesta situação específica, a Assembleia devolver dinheiro ao Executivo, que é o gerenciador do Odésimo, dos cofres, do cofre do governo, do orçamento do Estado, é muito importante também. Não tem dúvida, Roberto Rodrigo, apresado, telespectador da TV Assembleia. A Assembleia, por N vezes, assumiu um protagonismo digno de um grande parlamento. Compete à Assembleia não correr atrás, não vir em busca de soluções de crises consolidadas. A Assembleia ao tomar a frente, ela evitou muitas vezes que problemas que já são graves se tornassem insustentáveis. E este papel foi extremamente importante no momento em que houve a atuação. Pode haver erro pelo excesso, mas não pode, não seria admissível um erro pela omissão. O excesso é a tentativa de acertar. E é isso que se espera daquele cidadão que foi pensado da sociedade e colocado lá na Assembleia como parlamentar, como deputado, representante de milhares de pessoas, de eleitores, que buscam soluções para as questões que são chaves de segurança, de saúde e da educação. A saúde, nesse momento da pandemia, abriu um flanco jamais visto pelas nossas gerações. Não há pessoas vivas que tenham enfrentado uma situação de tal gravidade. 1918, 1922, naqueles quatro anos do início do século passado, do final do milênio passado, ver como é longe isso já, cem anos atrás, houve a gripe espanhola que foi nefasta para a humanidade. Neste momento, a ciência reagiu com muita velocidade, os governos deveriam e alguns conseguiram agir com muita velocidade e a nossa Assembleia teve um papel importantíssimo. Com o governador afastado, por dois períodos, a nossa Assembleia reagiu, ofereceu condições para que houvesse o melhor atendimento à população neste momento, que foi dramático, que está sendo dramático ainda. Então, é muito importante e eu digo que não poderia ser diferente, não deveria ter sido diferente. Nós esperávamos dos parlamentares exatamente essa postura de atendimento à população que precisou muito de emprego, de saúde, o empresário precisou de recursos para trocar o seu negócio, a votação na Assembleia de situações como criação de atividades essenciais para que essas atividades não fossem relegadas aos lockdowns. Então, foi assim, importantíssima atuação do parlamento, dos senhores e das senhoras deputadas, que podem ter errado, como disse, mas trabalharam para ajudar a sociedade catarinense, que é um estado pujante, que é um dos menores estados em população e em área territorial, mas que tem uma das melhores e maiores representações na economia do Brasil. Pegando esse gancho, Roberto, só para dar um exemplo da importância do trabalho da Assembleia durante esse período de pandemia capitaneada pelo presidente Mauro de Nadal para aprovação do projeto que isentou de SMS, de imposto à compra de vacinas e também um pouco de oxigênio. Ou seja, só um projeto que fica apenas em mim que demanda a importância do trabalho dos parlamentares, dos deputados, das deputadas estaduais, dos representantes da população de Santa Catarina no parlamento neste momento de dificuldade. Uma isenção de imposto para a compra de vacinas e uma isenção de imposto para a compra de oxigênio é economia do dinheiro público. Isso vem com o trabalho dos parlamentares. Após, para ficar em um exemplo, para mostrar quanto a Assembleia ajudou Santa Catarina a manter o mínimo de estabilidade institucional em que pese o Estado ter passado por um segundo tribunal especial de julgamento e também com o caos provocado pela pandemia de Covid-19. Pois é. Agora, na sequência do Edição Extra, nós vamos falar de um tema ligado exatamente a esses 100 primeiros dias da nova mesa diretora da presidência de Mauro de Nadal, que foi a garantia da governabilidade. Este, um papel importantíssimo do parlamento exercido nesses últimos meses. Daqui a pouco, a gente já volta. Até já. Edição Extra aqui na TVAO, 100 dias, os primeiros 100 dias da nova mesa diretora da Assembleia Legislativa, comandada pelo presidente Mauro de Nadal, do MDB. Mas, nesse período, pessoal, o que mais me chamou atenção foi esse conceito que vocês dois já falaram, do protagonismo que o parlamento catarinense teve nesse tempo de crise, que não é de agora, que já começou em 2020, mas, mais precisamente, nesse momento, manteve a postura da Assembleia a governabilidade do Poder Executivo, quer dizer, a governabilidade do Estado. O Estado não parou e também com a ajuda da Assembleia. Vocês acreditam que esse trabalho proativo vai ter uma melhor continuidade agora, já que há uma aproximação finalmente entre Executivo e Legislativo em Santa Catarina? Eu diria até uma reaproximação? Eu espero que sim, viu, Roberto? Eu acho que é a expectativa da sociedade, que o governo e a Assembleia trabalham com eles, afinal de contas, que fazem as diferenças políticas, o trabalho da Assembleia de fiscalizar o exato do Poder Executivo, que é sempre extremamente importante, mas é importante pensar no interesse público, que é uma coisa que o Will vem destacando também ao longo do programa. É importante que o governo e a Assembleia sentem, conversem, façam uma boa política, façam um bom diálogo, estabeleçam as negociações necessárias em torno dos projetos de interesse do público para o bem de Santa Catarina. Eu acho que a Assembleia garantiu que o Estado não parasse, fez o seu trabalho extremamente importante para que o Estado não passasse por dificuldades do ponto de vista institucional e também operacional até, com a sequência dos fatos que aconteceram ao longo desse início de ano com o Tribunal de Especial de Jogamento e tudo mais, e agora a tendência é que esse trabalho tenha uma sinergia maior em benefício de Santa Catarina. É o que essa cidade espera. Vamos ver se vai de fato acontecer. Nós temos que levar em conta que este ano ele é crucial para o desenvolvimento e para o crescimento do Estado. Lembrando que no ano que vem, ou formando, todo mundo já sabe que no ano que vem haverá eleição para governador e para os deputados que vão tratar de renovar as suas cadeiras na Assembleia Legislativa e no ano que vem fatalmente haverá um volume menor de sessões e um trabalho menor para a votação de questões importantes para o Estado. Apesar deste ano já termos passado nesses 100 dias por tudo que se passou uma Assembleia dedicada a tocar o Estado a votar as questões cruciais e necessárias para que o cidadão tenha uma vida melhor na segurança na saúde na economia ainda teve que trabalhar junto aos desembargadores para discutir não foi só aquele grupo de parlamentares que foi envolvido no processo de impeachment do governador Moisés. Toda a Assembleia, cada partido acabou discutindo e buscando a solução que acabou sendo adotada. Então, a Assembleia ao mesmo tempo que cumpriu o seu papel de fiscalizar, de antecipar, de buscar soluções para as questões estaduais e até nacionais, ela ao mesmo tempo trabalhou duramente nessa questão do processo do impedimento do governador. Então, foram dois trabalhos no mesmo período e no mesmo momento. Importantíssimo que os parlamentares tenham foco, que o governo tenha foco, o governador parece que agora está mais envolvido com a Assembleia, o que garante a governabilidade e a Assembleia tem novos canais para discutir com o governador para que o Estado tenha a melhor solução para todas as questões que estão postas e aquelas que se apresentarão ainda até o final deste ano. É possível, parece que já está acontecendo, uma recuperação da economia com o melhor volume de recursos para que o governo possa seguir e cumprir o orçamento e a própria Assembleia buscar meios para que esse orçamento tenha ainda recursos novos e quanto maior o desenvolvimento da economia, se entra dinheiro novo, vai haver suplementação e vai haver novos investimentos no Estado. Importantíssimo que os três poderes andem juntos em busca da solução das questões que se põem à frente do cidadão, seja ele trabalhador, seja ele empregador, seja ele o servidor dos serviços públicos desses poderes que precisam tocar o Estado para a nossa alegria, para a nossa felicidade e para o nosso bom convívio. Então, que haja um bom convívio entre os poderes para que essa harmonia seja revertida em qualidade de vida à população que, quando vai às urnas, busca nada menos do que isso, qualidade de vida dentro do Estado que já é um dos melhores no Brasil, mas é preciso melhorar ainda muito mais. Temos muito o que avançar. Agora, Roberto, só pegando um ganchinho rápido, o gesto emblemático que visa garantir essa governabilidade, foi tão logo o Carlos Moisés da Silva receber a informação de que havia sido absorvido, digamos assim, ou que o processo tenha sido arquivado, um dos primeiros atos foi ter visitado exatamente a Assembleia Legislativa, trabalhando, já começando a conversar e a negociar em busca de uma governabilidade, em busca de uma tranquilidade institucional entre executivo e legislativo para tocar o governo do Estado. Então, acho que também foi um ponto emblemático, essa primeira visita feita pelo governador à Assembleia Legislativa, logo depois de ser devolvido ao cargo pelo Tribunal Especial de Julgamento, já mostra aqui, de fato, a tendência, a busca, o objetivo do governador que também deve ser o da Assembleia, é buscar uma sinergia para a governabilidade e com ela Santa Catedral tem a ganhar. Mas nós podemos dizer claramente que o grande teste deste novo relacionamento ou deste novo momento de relacionamento entre executivo e legislativo estará justamente na análise de dois temas bastante delicados e polêmicos, reforma administrativa e reforma da previdência dos servidores do Estado. Esse é o grande teste, gente? São testes pesados, sem dúvida. Testes para Hércules, né? Hercúleos? É. A força política, né? Exato. É uma prova Hercúlea, sem dúvida. E o que o governador que é transitório e os parlamentares também são, mas com um pouco mais de perenidade, porque pode haver mais de duas reeleições, no caso do governador não pode haver mais do que uma, mesmo que seja para este governo, os deputados vão influenciar fortemente na questão da reforma administrativa. O que aconteceu com o presidente Bolsonaro, que todos vimos no Congresso Nacional, mexendo na reforma administrativa proposta pelo Palácio do Planalto, especialmente com o Cade, que deveria sair da economia e ir para o Ministério da Justiça, quando o Sérgio Moro era ministro. Então, lá em Brasília, o Congresso Nacional mostrou que pode não concordar com o que está proposto pelo Executivo e propor alterações maiores ou menores em relação àquilo que vem do Palácio do Governo. os parlamentares podem surpreender. Em relação à Previdência do Estado, houve um momento que avançou muito em Brasília, a reforma da Previdência, mas eu temo que, neste momento, às vésperas da eleição, nós estamos a um ano da eleição para as cadeiras atuais, vai ser um pouco mais complicado, um pouco mais difícil fazer a reforma da Previdência do Servidor como o pessoal da área da economia deseja, como o Governo do Estado deseja e alguns especialistas afirmam que precisa ser feita em relação à pressão que o servidor poderá fazer neste momento. Estamos muito próximos da eleição de 2022, há um ano, repito. O palanque, inclusive, já foi antecipado, né? O palanque já foi antecipado com o processo de impeachment, todo esse processo de crise institucional criado em Santa Catarina. Exatamente. O processo, há um ano, ele está muito perto de acontecer. Então, eu acredito que será muito difícil fazer a reforma da Previdência do Servidor que seria necessária ou defensável, né? Os especialistas defendem alguns pontos e eu duvido que a Assembleia tenha condições neste momento, pela proximidade de outubro de 2022, de fazer aquilo que o próprio Executivo vai propor. São muitos interesses em jogo, né, Roberto? Muitos interesses. Quando se fala da reforma da Previdência, você tem que pensar num rombo que Santa Catarina tem no Caixa todo mês, todo ano, um rombo bastante considerável, que é o Tesouro do Estado que aporta recursos para poder fechar as contas da Previdência estadual. 4 bilhões anuais de rombo. É 4 bilhões, é muito dinheiro que o Caixa do Tesouro tem que aportar para poder bancar a Previdência estadual. Essa é uma conta que não fecha e não fecha uma grande distância. É preciso encontrar um caminho. E esse caminho passa por acomodar interesses, enfrentar interesses, daqui, dali, de lá, de lá, enfim. De fato, é uma reforma bastante delicada e aí a gente precisa considerar que estamos à festa de um ano eleitoral. E esse ano eleitoral dificilmente possibilita uma aprovação de um tema tão árduo, tão difícil, e que tem tantas paixões até envolvidas quanto ao caso da Previdência. Na reforma administrativa, a gente já viu também no começo do governo de Carlos Moisés que houve também uma série de problemas para aprovar aquela primeira reforma administrativa pensada pelo governador quando ele assumiu o padato. Já houve uma série de situações, exclusões de empresas, extinções de empresas, houve muita discussão também, a extinção das regionais, enfim, nada de que será diferente caso venha uma própria proposta de reforma administrativa para a Seleira. Portanto, são dois temas muito espinhosos que vão demandar muita negociação, um poder de negociação muito grande do governador, da Casa Civil, do governo do Estado, liderança do governo na Assembleia, mas de fato, como o Lido diz, são temas complicados às vezes nas de uma eleitoral. Lembrando que esta reforma da Previdência feita pelo Executivo já aportou na Assembleia e o projeto sofreu as inevitáveis e corretas interferências dos deputados, estão lá para isso, precisam estar dentro do parlamento para fazer essa questão da ressonância da sociedade e foi retirada pelo Executivo que viu a mudança que foi feita ou até mesmo aonde ela poderia chegar de forma nociva. Será que corremos o risco disso acontecer de novo? Corre sim, porque nós estamos, os parlamentares vão sofrer a pressão do Estado, do governo do Estado para fazer essa reforma porque é insustentável a condição que se dá com esse volume de 4 bilhões a cada ano sendo retirado do Tesouro para cobrir esta condição. A cada ano e pelas mudanças na legislação da Previdência Social, a cada ano um volume maior de profissionais podem buscar a aposentadoria para não perder os direitos que consideram garantidos e isso gera necessidade do Estado em ter novos servidores e novas condições. Contratar servidores atualmente pelas condições que hoje estão postas é inviabilizar o Tesouro do Estado para um futuro bastante próximo. E esta proximidade com as eleições, se fosse no começo de mandato, o parlamentar votaria e teria 3 anos para trabalhar e se reabilitar junto à opinião pública e junto à opinião do servidor. Agora, muito perto da eleição, é muito difícil que haja sucesso ou que haja uma tentativa de aprovação de uma reforma como ela precisa ser reformada. A Previdência precisa ser reformada de uma maneira tal que, neste momento, não teremos nem tempo no segundo semestre e nem condições pela proximidade com a eleição. com a contribuição de todas as categorias. É bom que também isso seja registrado porque o que a gente viu em nível federal uma reforma da Previdência aprovada com um protagonismo muito grande do Congresso Nacional, mas também desidratada aqui e ali por uma série de situações que acabaram deixando algumas categorias de fora do esforço para arrumar as contas da Previdência. Isso que aconteceu em nível federal não acontece aqui em nível estadual. A gente tem que fazer aqui até uma reflexão para o nosso telespectador que desde 2015 o servidor que teve acesso por concurso na carreira do Estado ele já tem as mesmas regras de aposentadoria daquele do chamado plano geral do regime geral que é o INSS. Então, ele não vai ganhar o mesmo valor de salário quando se aposentar. Já o passado é que não foi corrigido que deve ser agora quem tem expectativa de direito não tem direito adquirido só tem direito adquirido quem já cumpriu todos os requisitos para aposentadoria quem tem expectativa de direito que vá garantir o salário integral na aposentadoria no Estado. Isso quebra as pernas do Estado. Sem contar que nós temos ainda distorções legais onde quem é pensionista recebe o valor integral e isso nem acontece mais no regime geral da Previdência no INSS e nem no Estado depois de 2015. E ainda tem gente recebendo como pensionista aposentadorias integrais e são volumosas. Não estamos falando de mirréis como dizia meu nono. Não estamos falando de mirréis. Senhores, muito obrigado pela participação. Hildo Silva da Silva jornalista conceituado um grande colega de muito tempo já. Ele que hoje está militando na TV Unisul lá de Tubarão. obrigado pela presença Hildo. Eu agradeço sempre o convite e o Léo que liga para mim sempre que tem a oportunidade de participar. Fico muito feliz de participar. Gostaria de participar mais vezes por eventualmente não ter condição por conta da atividade aqui. privilégio de reencontrá-lo reencontrar o Rodrigo também reencontrar o telespectador da TV da Assembleia da TV AL privilégio discutir aqui dar opinião falar o que a gente pensa o que a gente acredita e o que a gente estudou para ter conhecimento e a busca da informação permanente. Fico muito feliz estou permanentemente à disposição da TV Assembleia para participar para mim é um privilégio muito grande. Muito obrigado Roberto foi um prazer tê-lo revisto mesmo por essa ferramenta de áudio e vídeo. Pode ter certeza que ao vivo é bem pior mas aqui a ferramenta ainda ajuda dá uma ajudada. Rodrigo Cardoso meu atual colega trabalhamos juntos também em uma emissória de televisão na TVBV e agradeço mais uma vez a sua participação que enriqueceu aqui o Edição Extra. Obrigado Roberto é sempre um prazer receber o convite da Edição Extra estar no programa extremamente conceituado estar aqui na TVA o prazer revir o Lindo Silva da Silva também um grande abraço um prazer debater com o Lindo Silva da Silva e sempre à disposição para futuras participações. Obrigado. Nós agradecemos então a presença dos nossos colegas e a sua participação aí sentadinho nos acompanhando e falando dos assuntos que interessam à sociedade catarinense. o Edição Extra fica por aqui até uma próxima oportunidade até lá. Tchau. 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 Tchau.